Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte da vida Quando te vejo não saio do tom Mas meu desejo já se repara Me dá um beijo com tudo de bom E assim de anoite na Guanabara Meu amor, você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Tu cara Yeah